Em momentos de pandemia, o mundo chora. A perca de familiares, amigos, profissionais da linha de frente e entes queridos. É uma guerra contra um inimigo invisível. Uma guerra em que nossos comportamentos nos colocam em frente ao nosso inimigo. O mundo está doente. E não só de Covid. Mas de uma outra doença que também não conseguimos ver. A ansiedade. São mais de 19 milhões de brasileiros que sofrem com o transtorno de ansiedade. O país mais ansioso do mundo. E são mais de 11 milhões de brasileiros em depressão. E esses números vêm aumentando a cada dia com a pandemia do coronavírus. A OMS emitiu um comunicado que após a pandemia da Covid-19, iremos enfrentar a pior pandemia emocional de todos os tempos. O Brasil é o oitavo país com mais suicídios do mundo. E no Brasil, o suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 24 anos. O Brasil vai na contramão do mundo, aumentando os casos de suicídio dia após dia. O mundo pede socorro. E pessoas como você podem contribuir para que isso mude. Ajudar as pessoas é uma dádiva da vida. Devolver um sorriso e um rosto é a forma mais linda de retribuição. O Brasil precisa de você. O mundo precisa voltar a sorrir. E você pode ser esse instrumento. designado a trazer o bem, a paz e a felicidade aos corações de quem sofre hoje. Pense nisso. Você pode mudar tudo isso. As pessoas precisam de você. Terapeuta. Sejam todos muito bem-vindos a jornada da psicoterapia hipnótica. A maior jornada em psicoterapia e hipnose do Brasil.